O Ministério Público Federal no Amapá e a Advocacia Geral da União cobra um cumprimento da lei que autoriza acompanhante na hora do parto. A ação do Ministério Público Federal no Amapá e da Advocacia Geral da União é contra a maternidade mãe Luzia e o Hospital São Camilo. O pedido é para que os estabelecimentos de saúde cumpram a lei que permite a presença de acompanhante a gestantes durante o parto, independentemente do sexo. De acordo com o MPF, os hospitais liberam a entrada somente de mulheres para acompanhar as gestantes, porque nas salas de parto ocorrem mais de um procedimento ao mesmo tempo. Homens só podem ter acesso ao local se uma solicitação prévia for feita, mas segundo a legislação a gestante pode escolher qualquer pessoa para ficar com ela na hora do nascimento do bebê. A lei, ela garante não só a parturiente a escolha de uma pessoa do sexo feminino, mas sim garante que ela escolha qualquer pessoa. E nós sabemos, quem tem filho, quem já passou por esse procedimento, sabe que é o quanto é importante a presença do pai nesse momento, né, para as gestantes que têm a oportunidade de colocar o seu esposo, o seu companheiro naquele momento, né. E, de certa forma, ela acaba atingindo também o direito do próprio pai de acompanhar o nascimento do seu filho. Se os hospitais não conseguirem atender imediatamente a norma, o MPF e a AGU solicitam a apresentação em seis meses de um plano arquitetônico para a reforma e ampliação do espaço destinado às gestantes. No prazo de um ano depois da exibição do projeto, o Ministério Público quer que a lei esteja em pleno cumprimento.